Pois é, a gente pediu pra ele explicar que campanha é essa e ele disse que vai ter um evento nesse sábado sobre o autismo. Então se liga no recadinho dele. Vamos falar desse evento do autismo, né? Isso, terá um evento agora dia 27, esse próximo sábado, na Praça do Chafariz, em Tibiri, que é de conscientização sobre o autismo, o que é o autismo, muita gente não conhece, pensa que é birra de criança, criança mal educada e não é isso. Você que tem uma criança autista ou que não tem, que quer conhecer, que quer se identificar mais com os nossos guerreirinhos autistas, eu tenho um guerreirinho autista em casa, sábado às 15h30 vai começar o evento. Não é um evento itinerante, ele vai estar lá, fixo, até as 19h. Você pode ir lá, vai ter algumas oficinas e a gente vai esclarecer dúvidas de mães ou familiares de autistas que lá estiverem.